Através de suas redes sociais, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, do etanol. O tributo, que tinha alíquota de 16% desde janeiro de 2018, passa agora a ter 9,29%. De acordo com o estudo da Secretaria de Estado de Fazenda, a redução do ICMS deve diminuir o preço do etanol em 0,47 centavos por litro. A previsão é que a arrecadação anual do Estado caia cerca de R$ 900 milhões. Já o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas, o Minas Petro, estima redução menor, de aproximadamente 0,35 centavos no litro. No dia 1º de julho, o Estado já tinha reduzido o ICMS da gasolina de 31% para 18%. A redução do imposto estadual foi estabelecida por um projeto de lei sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 23 de junho. E com a redução do ICMS sobre o etanol e a gasolina, o preço do litro do óleo diesel já é 27% maior que o da gasolina nos postos aqui de Minas Gerais. Isso porque o ICMS que incide sobre o diesel no Estado é de 14%, portanto, abaixo do teto de 18% estabelecido pelo projeto de lei do presidente Bolsonaro.